Novamente ele, golpe na batida E o Matias tá pesado, hein Apaga a luz e aumenta o som O clima que tá bom Tu viajando o som, começa a dançar Na cama ela tem o dom De longe e nenhum Debaixo do edredom pro clima esquentar E ela joga, joga, joga na minha cara Me olhando desse jeito com essa cara de tarada E ela joga, 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 joga na minha cara Corri pro rico, força do rodado, essa safada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego pra ela voltar Joga, 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 joga na minha cara Joga, 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 joga na minha cara Joga, joga, joga na minha cara E o Matias tá pesado, hein Joga, 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 joga na minha cara Apaga a luz e aumenta o som O clima que tá bom Tu viajando o som, começa a dançar Na cama ela tem o dom De longe e nenhum Debaixo do edredom pro clima esquentar E ela joga, joga, joga na minha cara Me olhando desse jeito com essa cara de tarada E ela joga, 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 joga na minha cara Vou empurrar com força no mundão dessa safada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego pra ela voltar Joga, 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 joga na minha cara É sucesso, é mano, DJ E ela joga, 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 joga na minha cara Me olhando desse jeito com essa cara de tarada E ela joga, 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 joga na minha cara Vou empurrar com força no mundão dessa safada E ela joga, 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 joga na minha cara